O que você está fazendo? Não vai ficar em cima. Vamos! Vamos! Estilo em 10, vai! É um lado! Vou aqui! Olha aqui! Boa! Olha aqui! Olha aqui! Leve o lugar! Leve o lugar! Olha aqui! Vamos! Vai! Vamos! Vamos! Vai! Se inscreva no canal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.